Fala aí, Subreventes! Tudo tranquilo? Bom, pessoal, hoje eu estou trazendo pra vocês mais um mod Como vocês podem perceber, dessa vez eu não estou jogando, eu gravei tudo E agora eu tô narrando por cima do jeito que eu mais gosto de fazer Porque são tantas coisas que eu tenho pra falar pra vocês desse mod Que se eu fizesse todas as mudanças que esse mod traz, ia ficar um vídeo muito, muito extenso Então por isso eu tô trazendo só um pouco do que eu vi De algumas mudanças que eu achei, cara, muito bacanas Mudanças assim que eu achei realmente sensacionais Que trouxeram pra esses dinossauros e eu vou mostrar pra vocês Não só pra dinossauros, mas pra outras criaturas Que é desse mod chamado Kraken's Better Dinos Cara, realmente, é um mod muito bacana que deixa criaturas assim Que são às vezes sem graça, como por exemplo, vocês vão ver já já o Paxefalossauro Criaturas que são mais sem graça, que não são tão utilizáveis E deixa ela com habilidades muito boas e animações às vezes até muito legais Existem algumas mudanças que são muito sutis, você nem percebe Um grande exemplo é o Tiranossauro Rex, que a mudança que ele teve, a única mudança que o Tiranossauro Rex teve Foi muito mínima, muito simples Que foi que agora o Tiranossauro Rex pode rugir enquanto anda Não sei se vocês perceberam Mas toda vez que a gente ruge, o Tiranossauro Rex ele para, ruge e aí ele continua andando Mas com esse mod não, ele ruge enquanto anda Você pode falar, nossa, mas que mudança xoxa, mudança sem graça Sim, é uma mudança muito simples, mas que deixa o jogo um pouco mais dinâmico Quando o Tiranossauro Rex rugir, ele não vai parar Mas existem, como eu falei para vocês, existem dinossauros que praticamente foi uma remodelagem para eles Deu nova vida para eles E eu vou começar falando, por exemplo, do lobo O lobo, o que vocês acham que tem de diferente? Olha só essa imagem que eu gravei O que tem de diferente desse lobo? Bom, se você achou que a cela acertou, cara Esse mod aqui, ele traz uma cela para o lobo Eu já falei para vocês que uma cela para uma criatura é algo realmente muito bom Porque ele dá mais defesa para a criatura Ela resiste um pouco mais, então, às vezes, uma criatura que tem cela Ela vai aguentar mais o tranco, entendeu? Realmente faz a diferença numa luta E prestem atenção neste uivo do lobo, pessoal Fala sério, não é muito melhor esse uivo do lobo Que é um uivo mais real do que o uivo que nós temos? Cara, realmente é muito melhor Aí você pode me falar, Will, mas é só isso Não é tanta coisa, não é tão legal Cara, mas presta atenção Esses são apenas um dos animais Ou apenas um dos animais que recebeu essa mudança Como eu falei, eu volto a repetir Não são todos animais que a mudança é visível Que é perceptível Mas tem outros que a mudança é mais forte Por exemplo, agora, olha só o Megaloceros Eu estou andando aí com o Megaloceros macho E olha só o dano que ele dá na ovelha Aí, ó, na Ovis Cara, é um dano que deixa com sangramento Graças à chifrada dele, cara Poxa, eu acho que se você recebesse a chifrada de um alce De um cervo, qualquer criatura com chifre Cara, eu creio que você, no mínimo, ia ficar com um corte bem profundo Então, eu acho que faz muito sentido colocar esse golpe no Megaloceros Realmente é muito bacana Mas uma das coisas que mais me chama a atenção É isso aqui, ó Pode estar aparecendo pra você que isso é apenas um... Mais um Megaloceros macho que tá, né? Tá, acho que no... Como é que eu posso dizer? Tá no modelo de desenvolvimento, né? Parece que é o modelo base com que eles moldam um animal Antes de colocar a criatura realmente no jogo, né? Esse aqui é o molde principal Mas isso aqui, na verdade, tá meio tabugado assim Mas é o alce fêmea É o Megaloceros fêmea Esquece esse chifre aqui Esse chifre aqui é do macho, tá? Que, como eu falei, é o modelo que tá sendo usado Eu quero que você foque só nesse chifre Olha só, é um chifre menor E isso não é uma remodelagem do macho Não, isso aqui é o chifre da fêmea É... Como é que se pode dizer? É... No... No Megaloceros fêmea que nós temos no jogo Ele só tem dois toquinho de nada E aqui não Aqui nós temos o chifre das fêmeas já crescido Cara, e é demais E além disso Tem uma novidade super bacana Que eu sempre quis que adicionassem no jogo Que é a de ordenhar os animais E olha só Eu sempre falei que pra isso que serviriam as vacas, né? Se a gente colocasse vacas no jogo Seria pra ordenhar elas pra dar o leite E não é só o Megaloceros fêmea que dá leite, pessoal Acreditem se quiser Outros mamíferos também fazem isso Não são todos Mas a grande maioria Por exemplo, a ovelha consegue dar leite agora A fiômia A fiômia agora também consegue dar leite Você consegue ordenhar a fiômia, a ovelha, a Megaloceros Cara, isso é demais Se você não tiver o Wyvern Cara, você consegue, né? Não tiver o leite da Wyvern Você consegue suprir com esse tipo de leite E a própria Wyvern Agora Também dá leite, cara Realmente é muito demais Uma outra coisa muito bacana Que tá nesse mod, pessoal É que você pode deixar o Gigantoptecus Na sua plantação E ativar o modo colheita Pra que ele possa fazer Toda a coleta de todos os frutos que derem Sem você precisar de outro mod, cara Uma vez até um amigo meu Que jogava no Playstation 4 Sam Mastic, sou Sam Ele falou William, você já percebeu Que o Gigantoptecus Ele se abaixa Pra coletar As coisas É a animação dele, né? Se abaixar Pra coletar As frutas Na natureza Não seria legal Se a gente colocasse ele Na plantação Pra ele fazer a coleta Claro que não dá pra fazer isso Mas ele falou Não seria legal E pois é, pessoal E é isso Que esse mod Tá trazendo E cara Olha só Não seria nada De outro mundo Colocar isso Pro Gigantoptecus fazer Poxa, ele já teve remodelagem Que que custa, né, cara? Que que custa? E a aranha Muita gente me perguntou Will, pra que que serve a aranha? Eu não vejo utilidade na aranha E eu falo Calma, pessoal Calma Nenhum animal no jogo é inútil Mas claro que a aranha Fica um pouquinho pra trás A aranha Algumas criaturas Ficam sim um pouquinho pra trás Já estão meio passadas E mereciam uma remodelagem Até pra renovar As habilidades dela E coisa e tal E olha só o jeito Que tem essa aranha Esteticamente não muda nada Mas primeiro Ela tá mais rápida E segundo Olha só a habilidade Que ela tem De subir nas paredes Tal como o Rockdrake Faz, cara Simplesmente sensacional, cara Realmente eu acho Que as pessoas usariam Mais aranha Ou teriam, né Mais assim Como é que se diz Elas domesticariam mais Se soubessem da Dessa habilidade Vamos supor A megalânia tem isso aí também Tá? Mas é mais fácil achar a aranha Numa caverna Do que uma megalânia Principalmente no The Island Onde a megalânia Só spawna Praticamente Na ilha dos carnívoros Não lembro agora Se na Se na caverna do pântano tem Deve ter Agora eu não vou lembrar Mas enfim Poxa É mais fácil domesticar a aranha Que spawna em todas as cavernas Então domestica a aranha Cara Que você vai ter Um animal aí Que sobe Uma criatura que sobe Pelas paredes Além do mais Ela ganhou um pulo Um salto Pica aquelas aranhas Pequenas Sabe? Que você tá Você vê elas andando No canto do seu banheiro Aí quando você vai matar Ela dá um salto Assim Parece que ela Teve transporta É isso aí que a aranha Tem agora, cara E é muito bacana E fora que ela também Tem um novo golpe Que é Ela joga a teia dela Isso ela já fazia Mas você mantendo apertado O botão C Que é o botão onde ela Joga a teia Você mantém ele apertado Por 3 segundos A teia dela Acumula E joga uma teia mais forte Que paralisa o animal Completamente E pasmem Que isso aí, pessoal Prende até Carnotauro Pois ela é mais forte Do que a boleadeira É uma boleadeira Praticamente Fora que agora também Podemos acasalar a aranha Isso é muito bacana Também, pessoal E não é só a aranha Agora também O escorpião Pode também Ter filhotes Inclusive eu tinha mostrado Para vocês Um mod Recentemente Do Colossus Scorpius E cara E eu falei Nossa, cara Que bacana seria Se o escorpião Se a gente já tem um ovo Do escorpião no jogo Por que não Dar o ovo fertilizado Coisa e tal E agora, pessoal A gente consegue Com esse mod Acasalar os escorpiões Cara Realmente é muito legal Muito bacana mesmo E o escorpião Não é só isso, cara O escorpião também Tem um novo golpe Onde ele pega Criaturas menores Do mesmo jeito Que o Colossus Scorpius Faz Vocês podem ver Eu levando Largando E pegando o dodozinho Aí E claro, cara O escorpião agora Ele gera Veneno, cara Sim Ele gera No inventário dele Veneno de escorpião Não sei se vocês sabem Mas não é apenas O veneno de serpentes Que é usado Para medicina Mas também Veneno de escorpião Por isso, pessoal A cada Agora eu não vou lembrar O tempo Mas se não me engano A cada 10 minutos Ou 5 minutos É gerado No inventário Do escorpião Um frasco De veneno de escorpião Para ser usado Como narcótico Cara Ele é uma Como é que se diz É um substituto Natural Para o narcótico E isso é muito bom Já pensou Você não tem mais Que pegar Narcoberry Não precisar mais Fazer Como é que se diz Não precisar mais Fazer carne podre Só usar Veneno de escorpião Que está lá No inventário Do escorpião A cada 5 10 minutos Cara Uma mão na roda Né velho Na moral Uma mão na roda E esse carinha aqui Vocês conhecem Eu sei que vocês conhecem Quem me acompanha No canal sabe Do amor Tão grande Que eu tenho Por esse dinossauro Que é o diplodoco E cara Para ser sincero Esse diplodoco É totalmente Diferente Do outro diplodoco Que a gente tem No jogo Primeiro Olha só a cela dele Essa cela É uma cela Mais barata É uma cela menor Onde cabe Só 3 pessoas Diferentemente Da outra Que cabe 11 pessoas 10 sentadas Literalmente Sendo um ônibus E Cá entre nós Não é uma utilidade Tão Tão grande Assim Para o diplodoco Já agora Com esse mod Adicionado O diplodoco Ele tem Um ataque Cara Um não Dois ataques Ele tem um ataque Com a cauda Olha só Aplicando Ataque com a cauda E tem um golpe Com o pisão Também Um golpe Com as patas Que é Simplesmente Sensacional E tem algo a mais Esse golpe Com a cauda Porque esse golpe Com a cauda Vocês vão perceber Que está deixando Olha só A ovelha A ovelha está Paralisada Quer dizer Você usa Esse golpe Claro que você não pode Ficar usando ele Toda hora Porque ele tem Um cooldown Mas uma vez Que você Chicoteia O animal Com a cauda Do diplodoco Cara É É Cara É um adianto É um animal Paralisado É um animal Para você fugir Ou são duas Ou três flechas Que você consegue Acertar num carnívoro Cara Isso é Muito bom E é muito interessante Colocarem isso No diplodoco Ele Claro Que ele continua Também com aquele golpe Que ele só empurra Né Que não é Um golpe Que inflinge dano Só que esse golpe Aí você pode fazer Ele apenas Quando está Domesticado Na natureza Agora Esses diplodocos Eles quando Atingirem 50% Da vida Eles vão Usar O golpe Com a cauda Paralisar você E aí eles fogem Não vão ficar mais Correndo atrás de você Que nem Um songo mongo Não Eles vão Dar o golpe E vão fugir E cara Isso é Muito 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 interessante Eu tenho certeza Que se tivesse Um golpe Olha só esse golpe Cara Se tivesse um golpe Com a cauda Dessa maneira Cara Ele seria Muito mais interessante Muito mais Muito mais utilizável E não é só ele O Brontossauro Também teve Novos ataques Colocados Agora ele tem Mais dois ataques Ele tem um golpe Com as duas As duas patas Dianteiro Onde ele se ergue E depois Pisa Com força É bom Porque esse golpe Ele quebra Pedra Ele destrói As pedras Ele consegue Farmar bastante Pedra Com isso E também Ele tem O mesmo golpe Que o diplodoco Com as patas Pisando O interessante É ver que Esse golpe Ele é aleatório Com as patas Uma hora Ele joga Com a pata De trás Outra hora Ele pisa Com a pata Da frente Cara É muito legal Ele sempre Usa as quatro patas É muito bacana Mesmo Uma outra criatura Que também Era bastante Utilizada Lá atrás Lá no início Do jogo Em 2015 Mas que hoje Praticamente Ninguém mais usa É o Paxéfalossauro E olha Se você pensa Que o Paxéfalossauro É esse aqui Não Esse aqui É o normal O que eu estou falando É esse aqui O grande Esse Paxéfalossauro Ele é mais rápido Ele é mais forte E cara Presta sua atenção No que ele faz Com as rochas Ele realmente Faz um estrago Ele faz um strike E coleta Muita pedra Sem contar Que meu Ele Sério Ele consegue Desmaiar facilmente Qualquer animal Com a cabeçada dele Realmente Se esse Paxéfalossauro Fosse Introduzido Dessa maneira Cara Ele estaria sendo usado Até hoje E contando Com a velocidade Dele Que ele tem Cara Ele seria usado Mais do que Anquilosauro Mais do que Doudicoros Para coleta De pedra Tenho certeza Disso Fora que esse mod Adicina muitas Outras coisas Pessoal E uma dessas É o que está Rolando aí na imagem Não sei se você Percebeu Mas As titanoboas Que estão aí Na imagem São de tamanhos Diferentes Pois é Nesse mod As titanoboas Perdem As suas Cristas Cara E elas Spawnam Em tamanhos Diferentes Ela pode Spawnar De um tamanho Pequeno Como se fosse Praticamente Como uma cascavel Como pode Spawnar Do tamanho De uma sucuri Cara Realmente É muito bacana E traz Uma variação Maior Querendo sim Querendo não Traz uma variação Muito maior E fora que nós Assim como o escorpião Também podemos Extrair o veneno Da titanoboa Que é algo que eu já Mencionei aqui Outras vezes também E não só A titanoboa Spawna com tamanhos Diferentes Mas as hienas Também spawnam Umas sendo menores E outras sendo maiores Inclusive As maiores hienas Podem ser montáveis Acredite se quiser Então pessoal Mosasauro Carnotauro Meu Triceratops Tegossauro Anquilosauro Argentavis Todos esses animais Tem mudança Se eu fosse colocar Aqui no vídeo Ia ficar Imenso Pessoal Mas olha Krakens Better Dinos Eu acho que Vale a pena Vocês darem uma olhada Se vocês gostam de Um pouquinho mais Não vou nem falar Um pouquinho mais De realidade Mas que vocês Querem dar uma Renovada nos animais Principalmente nos animais Antigos E é bom falar Pessoal Que por exemplo Se você já tem uma aranha Você não vai ter que Domesticar outra Aranha Para vir Aranha Nova Não Quando você Põe o mod A sua aranha Automaticamente Se converte Para a aranha Do mod E depois Que você Tira o mod Se você não quer Mais usar o mod Ela volta A ser aranha comum Então não vai ter Problema com bug Não vai ter problema Com nada disso Entendeu Vocês podem Usar à vontade E cara Há muitos outros animais Que estão Para vir Para ter Essas melhorias Já foi anunciado Que o parasauro Vai andar mais rápido E fora também O tigre dente de sabre Que ele vai ter Uma técnica Semelhante A camuflagem Onde vai permitir Que ele pule Para dar botes Nas outras criaturas Cara Simplesmente Incrível E é isso aí pessoal Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Deixe o like Compartilhe E é claro Se inscreva no canal Se você não é inscrito Pois a qualquer momento Eu posso voltar Com mais um vídeo De Ark Survival Evolved Que a força Esteja com você E é isso aí Obrigado.